Olá, boa noite para você. O Canal Livre de hoje discute o momento político, o cenário eleitoral e os principais desafios do Brasil. Nosso convidado já foi deputado, governador, ministro e disputa este ano sua quarta eleição presidencial. Rejeita o termo terceira via, mas se movimenta para tentar viabilizar uma candidatura que rompa a polarização entre Lula e Bolsonaro, líderes nas pesquisas. Eu estou falando do pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Boa noite, ministro. Boa noite, André. Muito obrigada por aceitar o convite do Canal Livre. É um privilégio, eu agradeço. Comigo aqui nessa entrevista estão os jornalistas Fernando Mitri e Eduardo Oineg. Obrigada, boa noite e vamos começar então. Bom, ministro, vou te chamar assim. Por favor. Eu queria começar falando da terceira via. Embora o senhor rejeite esse termo, o senhor se aproximou nas últimas semanas, especialmente do PSD de Gilberto Kassab e do União Brasil de Luciano Bivar. Eu busquei ouvir lideranças desses partidos nos últimos dias, me preparando para essa entrevista, e ouvi dessas pessoas que, embora as negociações aconteçam, Há uma descrença de que, na verdade, estamos assistindo ao teatro da terceira via, que não vai se consolidar, que a candidatura do senhor não terá o apoio desses partidos, e que a eleição está de fato polarizada. Eu queria repercutir essa posição com o senhor. Essa constatação não guarda a menor coerência com a dinâmica do fato político brasileiro. Se você olhar, e o telespectador do nosso Canal Livre olhar as pesquisas dessa data, em 2018, a última eleição presidencial, ela não dizia absolutamente nada do que de fato aconteceu. Por quê? Porque eu não nego que há uma evidência, notoriedade, de um presidente que é titular, de um ex-presidente que está em todas as eleições como candidato, ou botando um preposto desde 89, sem faltar nenhum, como se o mundo político de progressista brasileiro só tivesse uma liderança, que é o Lula. Deixa eu dizer, entretanto, por que eu recuso essa simplificação, mas não é me queixando, é apenas porque ela não responde de fato o que eu represento, ou tento representar na dinâmica brasileira. A crise brasileira, a profundidade dela, a complexidade da crise brasileira, a renitência dessa crise no tempo, não podem nos permitir que o debate seja esse choque despolitizado, do odiento, sabe, emocional, que descamba para a violência em episódios que estão já se iniciando como um quadro muito preocupante. Mas precisa entender a causa. Por que o Brasil faz 10 anos que não cresce nada? É a primeira vez em 120 anos. Isso é problema de Chico, de Maria, de Manel? Não, isso é um problema de modelo econômico, da forma como você organizou a institucionalidade fiscal brasileira, a institucionalidade previdenciária, a institucionalidade do Pacto Federativo, como é que se cobre imposto, como é que se distribui a renda pública, enfim, dos juros altos, etc. E, de outro lado, qual é a solução? Não é possível que a gente imagine que o que está errado no Brasil está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão salafrários e maus que fazem tudo errado de propósito. Não é. É que o Brasil tem um corte de classe em que cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E eles dão as cartas na institucionalidade brasileira. O Congresso Nacional não é nacional a não ser no nome. Ali é um grande ajuntamento de lideranças municipais, cuja lógica é resolver os problemas locais. Isso é de boa fé. Orçamento secreto, emenda do relator, esse país está criando inovações absolutamente aberrantes ante uma certa normalização, uma certa apatia. E é a mesma gente, Adriana. O modelo econômico é o mesmo, com a retórica do Lula, a retórica do Fernando Henrique, com a retórica do Bolsonaro, tão gravemente distintas. O verde e amarelo de um lado, o vermelho do outro, o azul e amarelo do outro. E é a mesma coisa. Câmara flutuou antes para a meta de inflação, agora teto de gasto. E na governança política? A mesma gente, a mesma gente. O Roberto Jefferson, que está preso porque defendeu de forma agressiva o Bolsonaro, fez um notável discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment. Era governador, estava no plenário da Câmara Federal. Depois detonou o escândalo do Mensalão, porque o Lula deu a ele o correio para roubar. O Valdemar Costa Neto, que é o partido do Bolsonaro, foi preso e condenado no episódio do Mensalão, porque o Lula deu o denite para ele roubar. Ou a gente entende isso, ou o país vai para o breve. Mas, ministro, o senhor está pedindo uma chance para o país de colocar o senhor no Palácio do Planalto. Mas o senhor não tem o direito, nem tem condições, de compor o Congresso Nacional. As pessoas é que vão escolher os tribunais, o Brasil, os governadores e tal. E esse conjunto de forças é o conjunto de forças que está lá e estará lá. Quer dizer, não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, imagino que o senhor também não tenha, de que o Centrão vai ter um espaço político importante, seja na oposição a um governo seu, ou seja na situação a um governo diferente, MDB e outros partidos. O senhor vai chegar lá e pode apresentar o projeto que for, o senhor tem que formar a maioria. E vai ter que falar com o Valdemar Costa Neto, vai ter que falar com os outros, o senhor não vai poder selecionar os seus interlocutores, o senhor já disse em entrevista, eu vou governar com quem for eleito. Eu não sou ingênuo. Mas a maioria pode não estar, não pensa como o senhor, porque são pessoas que praticam isso que o senhor condena. Como é que o senhor vai fazer o quê? Uma catequização? A interpretação dessa prostração ideológica que dominou a elite brasileira, que você apenas interpretou, não é que assume, está provocando um candidato para dizer como é que vai se desvencilhar, dessa que talvez seja a mais complexa das questões. Como viabilizar uma mudança se as pessoas são essas? Eu primeiro quero lhe dizer que essa questão é só em parte verdade. A tendência de um presidente que consegue se eleger com uma programação ideológica mais definida, mais clara, tende a mudar a correlação de forças no Congresso instantaneamente. Então, primeiro, preciso contar com isso. Na prática, é o seguinte, se você votar em mim, por favor, vota num deputado e num senador que tenha afinidade com as minhas ideias, porque isso diminui o meu esforço. Entretanto, vou repetir, porque eu sou um democrata e não sou candidato a ditador do Brasil. Quem você eleger é com esse que eu vou negociar. Daqui para frente, entretanto, eu proponho, concretamente, uma mudança da governança política brasileira com quatro providências e um gesto. Primeiro gesto, eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma. A reeleição acaba travando o êxito de qualquer presidente, porque aqueles que estão lá, até aliados, trabalham silenciosamente, clandestinamente, para não deixar você acertar a mão, porque se você acertar a mão, está reeleito oito anos e muitos projetos são frustrados. Então, eu abro mão da reeleição, isso é o gesto. Mas o que é importante mesmo? Eu vou tentar transformar a eleição num debate de ideias. Então, eu vou, o mais chato e desagradavelmente possível, tentarei fazer isso hoje de novo, eu vou propor concretamente o que é que eu penso fazer, de onde é que vem o dinheiro, quanto custa, para fazer aquilo que eu pretendo fazer, e vou anunciar metas. O Brasil vai ser uma Espanha em 30 anos, com metas intermediárias de 5 em 5 anos, em todos os setores da vida brasileira. Renda per capita, matrícula, mortalidade materna e infantil, tudo isso. Está tudo bem pensado, é um projeto, a ideia de recuperar a noção de projeto. Vou orçamentar, vou dizer quanto é que vem, de onde é que vem o dinheiro, quais são os grupos políticos que vão ter tendência de resistir a isso. Portanto, eu vou tentar transformar a eleição num plebiscito programático e não num jogo odiento e apaixonado, despolitizado de Chico contra Maria ou Manuel, porque isso é que está arrebetando com o Brasil. Segundo, o tempo da reforma é crítico. Se você reparar, o Fernando Henrique tinha o Brasil na mão com o Real. Não propôs nada porque não tinha concepção. Não propôs nada, nenhuma mudança para o país. O Lula tinha o país na mão num certo momento. Imagina a exuberância de uma liderança popular, como o Lula era no começo da vida, pronto ali para fazer o que o povo pedisse, necessitasse para fazer. Não propõe nada porque não tem concepção. Então, eu proponho que essa reforma pactuada nas eleições seja proposta nos seis primeiros meses. É um tempo mágico em que o poder do presidente é quase imperial. Terceiro, eu vou negociar. Só que a negociação vai ser com o Valdemar Costa Neto, se o povo eleger, porém, alargada a interlocução no desenho de um novo pacto de governadores e prefeitos. Isso é historicamente muito eficaz no Brasil. Porque o deputado, quando vai para Brasília, ele vai querer sobreviver. De um lado, de boa fé, quer levar uma escolinha para o município dele, quer levar um não sei o quê, e do outro lado, o cara quer tomar 40% de propina na emenda do relator, que é o que está acontecendo na cara da nossa freguesia hoje. Então, eu vou fazer essa negociação, só que eu vou negociar uma reforma pactuada nos seis primeiros meses e vou trazer para mediar essa negociação com os deputados, os governadores e prefeitos. Darei em troca a eles uma reestruturação radical do passivo público dos estados e municípios e uma reorientação das receitas públicas para restaurar o Pacto Federativo de Lacerada. Isso tem muita eficácia na história brasileira. E, quarto e final, para resolver o impasse sem entrar no tomalada cá, que é mortal, que destruiu o Collor, que governou com essa gente e foi caçado. O Fernando Henrique governou com essa gente, perdeu as eleições, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. O Lula governou com essa gente e foi na cadeia. A Dilma governou com essa gente e foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente e foi para a cadeia. E o Bolsonaro governou com essa gente e está desmoralizado. Então, isso é a certeza do fracasso. Eu vou tentar esse outro caminho. Como resolver aquilo que remanescer de impasse? usar a Constituição Federal Brasileira e mandar essa deliberação, que ficou em impasse, apesar de toda essa dinâmica, para um plebiscito. O povo vota diretamente. Governador, é difícil escolher o mais importante entre tudo o que o senhor falou. Mas o crescimento me parece ser fundamental. Necessário. Dez anos sem crescer. O senhor disse isso. Pela primeira vez em 120 anos, o senhor passou subilhando. Exatamente. E até 1980, nós tivemos um período de 100 anos. Há um ano durante meio século. Exatamente, Leandro, de 50 e poucos anos. Então, a questão é o crescimento. O senhor condena toda essa política econômica que está aí. Eu queria saber, organizada a sua base, o que não vai ser fácil, nós podemos até voltar a isso, colocado o seu ministério, o senhor sendo eleito, o seu discurso sendo aceito, etc. Qual é a mudança fundamental que possa inverter essa política econômica e que não deixa o país crescer? Ou que, com ela, o país não cresce? Quatro providências de curto prazo, para o nosso povo entender a virada. Primeira providência, 60% do PIB brasileiro, quando cresce muito ou nada, por bem ou para o mal, depende do consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se a família consome, compra mais do comércio, que contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que contrata mais gente, encomenda mais da matéria-prima. O consumo das famílias brasileiras está colapsado, Mitri. Por três questões, o salário mínimo, como indicador da depressão da renda, é o pior poder de compra dos últimos 15 anos. E o salário mínimo brasileiro, a economia mais rica da América do Sul, só ganha do salário mínimo da Venezuela, que está num caos institucional. Então, veja, salário em depressão. O consumo das famílias vem da renda. A informalidade hoje está impondo ao povo brasileiro uma depressão na renda sem precedente. E o consumo das famílias vem do crédito. Emprego e renda vem depois que cresce. Portanto, onde eu posso fazer uma coisa para começar a inverter a lógica é no crédito colapsado das famílias. 77,8, vamos fazer aqui, 78 famílias de cada 100 famílias brasileiras estão super endividadas. Isso é recorde. E como o povo brasileiro é honesto, você tem que entender por que 65 milhões dos brasileiros estão inadimplentes com o nome sujo no SPC. Portanto, banidos do crédito. Ora, isso é a política de juros que o governo impõe, que está gravada agora novamente. Você tem uma depressão econômica, um quadro absolutamente monstruoso e o governo aumentando a taxa Selic. Então, o que é que eu vou fazer? Vim em socorro das famílias brasileiras com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Vou promover um leilão reverso. Todos os grandes credores, no crediário, nas agências públicas, etc, etc, vão ser chamados para um leilão reverso. Quem der o maior desconto, o governo chama primeiro para negociar e pagar. Como vai pagar? Vai emprestar para a família brasileira, só que eu vou trocar juros de 350%, que é um assalto à mão desarmada que se faz ao consumidor brasileiro, aproveitando o cartel de bancos que o petismo produziu no Brasil. 5 bancos acumulam 85% de todas as transações financeiras. Um cartão de crédito nos Estados Unidos cobra 17% do seu freguês, aqui no Brasil cobra 300%, porque não tem competição, não tem regulação. O Banco Central, autonomizado pelo Centrão, faz aí a proteção desse oligopólio, desse cartel financeiro. Eu tiro o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e vou rivalizar em bases profissionais. Só que eu vou trocar o juros de 300% por um juros de 15%, que é uma exorbitância, remunera muito bem o banco, mas vai permitir à família brasileira tirar o nome do SPC. Esse é o primeiro motor. O segundo motor é a mesma coisa, para não ser muito extenso, com as empresas. Eu tenho estudado detidamente isso. 6 milhões de empresas brasileiras hoje estão no Serasa, que é o SPC das empresas. Será que, de repente, toda a comunidade empresarial brasileira virou caloteira? Claro que não. Faz anos, décadas, que o Brasil tem uma taxa de juros acima da média de rentabilidade dos negócios, do comércio, da indústria, do serviço, até da agricultura. Estive agora em Ribeirão Preto, o financiamento de um trator custa 18%, porque eles mataram a TJLP, que eu criei. Qual é a remuneração da agricultura? 18% não paga. Percebe? Então, vou pegar uma fração, agora que é mais grana, ali é pequeno, das famílias e é pequeno, mas o Brasil tem 350 bilhões de dólares em números redondos. Eu vou pegar uma fração disso, criar um fundo soberano e vou refinanciar a dívida em real no juro brasileiro por uma dívida vinculada a dólar a juros internacionais, que é um juro negativo na prática em relação à inflação. Está tudo bem estudado também. Não quero ser muito cansativo, preciso apenas dizer que, para retomar o desenvolvimento, eu preciso restaurar a capacidade de sobrevivência e investimento do mundo empresarial. Tem mais dois motores, se você quiser, que é a virada do curto prazo. Terceiro motor, o setor público. Sabe quanto é o orçamento brasileiro, Adriano? 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Meu irmão, não deixa os políticos entrarem na lambança, isso aqui que é o assunto que interessa. Sabe, picanha e cerveja, anticomunismo, isso é papo furado. É a grana, onde é que está a grana para fazer as coisas que o povo pede, que a gente acaba prometendo de forma mentirosa ou despreparada? Ambas mentirosas. Primeiro, 4 trilhões com T de tapioca e 800 bilhões é o orçamento da União. Sabe quanto sobra dessa montanha de dinheiro para o investimento público? A pior da história, 25 bilhões de reais. E o Bolsonaro entregou 20 para a emenda do relator, que é pulverizar esse dinheiro, com o trator da Codevasp, com o superfaturamento de obras que estão aí paradas, 14 mil obras iniciadas e paradas pelo Brasil afora. É preciso restaurar a capacidade de investimento do setor público brasileiro. Sim, mas essas obras estão paradas já há muito tempo, vão combinar essas, não são do Bolsonaro. Olha, então vamos lá, é uma parte que é necessária. Essa crise, o tamanho dela, a reinitência dela no tempo, isso tem que fazer honestidade. Não foi o Bolsonaro que criou. Quem criou isso foi o PT. Vai me desculpar. Quem criou isso foi o PT. Todos esses números trágicos nascem, explodem, durante a constância do governo do Lula e do PT. No primeiro momento, o Lula expande o crédito de 15% para 55% do PIB, sem lastro no desenvolvimento, criando uma espécie de nacional consumismo financiado a dólar manipulado, com taxa de juros na estratosfera e financiando com ciclo de preços artificialmente alto dos produtos tradicionais brasileiros, as tais commodities. O mesmo partido, quando as commodities perdem preço, quebra o Brasil. O desemprego salta de 4% para 12% é no PT e dali nunca mais desce. A concentração bancária acontece no PT. A concentração de renda no Brasil acontece no PT. E evidentemente que nós agora estamos assim. Chama o povo para protestar contra o colapso econômico e a crise moral de trazer a corrupção ao centro do modelo de governança do Brasil, que o Lula produziu, com um grande cinismo que está repetindo agora. E agora nós vamos chamar o povo para protestar contra o fracasso do Bolsonaro votando nessa gente. Pelo amor de Deus, vamos parar um pouquinho para não aguentar mais. Falta dois motores. Quer dizer, o investimento público agora falta um. Reindustrializar forçadamente o Brasil. Emprego não cai do céu. E não existe a economia do conhecimento, a economia pós-industrial, sem uma base industrial. Os serviços sofisticados, derivados da indústria. E qual é o caminho da industrialização possível a curto prazo no Brasil? Aqueles onde nós já estamos gastando dinheiro. Onde nós já temos alguma maturidade tecnológica ou a patente. A propriedade intelectual está vencida. A gente faz um copiar-colar. Sabe? Control-V, Control-C. E são exemplos que agora a tragédia está nos mostrando. O complexo industrial da saúde. Sabe quanto é a importação que o governo brasileiro faz por ano? 17 bilhões de dólares. Não foi o Bolsonaro, não. Isso foi o Fernando Henrique e o Lula que destruíram a indústria brasileira. Com esse populismo cambial que eles fizeram. Com juros absolutamente estratosféricos. E o Brasil importa 17 bilhões. Só o governo federal. Sabe isso? Dá 100 bilhões por ano. Quantos empregos eu gero no Brasil? A patente disso está vencida, 80%. Eu posso pegar as universidades de Montes Claros, a Universidade de Santana do Livramento, nas regiões mais pobres do Brasil. E com a ferramenta da compra governamental protegida pelo nosso status de nação e desenvolvimento na OMC, eu posso fazer um fast track, digamos assim, de reindustrialização do Brasil. Como tal, eu citei o exemplo, mas eu estou levantando outros. Complexo industrial do petróleo, gás e energias renováveis. Por isso que eu quero retomar o controle da Petrobras. O complexo industrial do agronegócio. De novo, a tragédia revelando aquilo que, teoricamente, eu estou tentando anunciar ao brasileiro há muitos anos. Agora, explodiu o preço do fertilizante. Como pode? Eu boto a mão na cabeça. Como pode? A agricultura mais extraordinária do mundo importa 80% dos seus adubos, do estrangeiro. Sendo que o nosso solo é pródigo nos nitratos, nos fosfatos. Tem tudo aqui para a gente fazer. Visitei a Agroagre Show em Ribeirão Preto, 100% dessas máquinas e implementos agrícolas importadas do estrangeiro. Percebe? Então, está aqui outro potencial. E o potencial da indústria de defesa. Bilhões de dólares que a gente compra de artefatos militares, todos do estrangeiro. E chega a ser patético. A gente usa o GPS americano para guiar os nossos mísseis. Pela santa paciência. Mas, governador, indo lá no primeiro item seu, que é o consumo. Das famílias. Onde começa tudo. Que é a cadeia que precisamos e desejamos. O consumo, ele enfrenta um problema grave hoje no Brasil, que é a inflação. A inflação, há muito tempo que não se via essa tragédia que tem aí. Dez entre dez economistas que passam por aqui defendem o juro como um instrumento para combater a inflação. Os dez estão enganados. O senhor tem outra posição. Vamos pensar juntos. Eu pergunto, o que é que o senhor põe no lugar do aumento de juros para combater a inflação? Vamos pensar juntos. Vamos raciocinar juntos. Lembrando que o Banco Central é independente. Isso. E lembrando que o senhor, como presidente da República, não vai poder mexer. Não pode mexer. Ainda que o senhor tenha dito o seguinte, convidarei o presidente do Banco Central, mas o senhor pode convidar quem o senhor quiser. Ele pode não ir. Ele é presidente do Banco Central. Mas eles irão. Não, irão porque o senhor quer. O senhor disse que sim. Exatamente. Se eu for eleito presidente do Brasil, a primeira providência minha será restaurar a autoridade da presidência da República. Sim, mas a autoridade da presidência da República trocando o presidente do Banco Central, a revelia da lei... Por autonomia feita pelo Centrão, o Lira, no meio de uma pandemia, sem discutir com ninguém. Que legislação? O Banco Central é independente. Não, eles criaram um Estatuto de Autonomia que é completamente... Não, independência. ...o povo brasileiro. Independência. Autonomia. Independência é a Venezuela, é a Argentina. Não, não, não. Ele tem o mandato de quatro anos. É, mas isso é autonomia, não é independência. Independência é da Venezuela. Porque ele tem autonomia. Ele não pode ser demitido. Será? Eles pediram demissão comigo. Porque a diretoria inteira sai no primeiro dia. Deixa que eu sei fazer. Não se preocupe com essa parte. Vamos ao mérito. Eu já disse, não fica nenhum. O senhor não vai respeitar o mandato do presidente do Banco Central? Não, também o flagrante. A prisão em flagrante também é uma ferramenta para quem está cometendo crime continuado. Não é disso que eu estou tratando. Vamos entender a causa da inflação. É a primeira providência de eu... Mas eu anotei aqui para poder voltar esse tema. Nós voltaremos. Eu eleito, minha primeira providência será restaurar a autoridade da presidência da República, que está destruída. Sem autoridade, não é autoritarismo. Autoridade, sabe, ter exemplo. Impor a autoridade, os limites da Constituição aos demais órgãos do Estado Nacional Brasileiro, consertar a baderna institucional em que o nosso país está mergulhado. Isso é a minha tarefa de um bem treinado homem de Estado. O orçamento, por exemplo, a presidência vai cuidar. Por exemplo, você imagina se eu um dia aceite sequer uma emenda secreta? Não há a menor chance. A transparência do orçamento é a primeira e a última requisito de dizer para o povo onde é que está indo o dinheiro que a gente cobra do povo. Tenha essa paciência. Vamos voltar para a inflação? Vamos. E quais os juros? A taxa de juros no Brasil é uma impertinência selvagem que não se presta à tarefa para a qual se anuncia de forma eloquente com esses economistas de televisão, todos batendo palma para esse absurdo erro técnico. E recorrente. Claro, porque é o modelo, Mitri. É o modelo. Isso é uma inerência do modelo que eu estou propondo mudar o modelo econômico. Então, vamos lá. Quando é que funciona a taxa de juros? Funciona quando? Pelos manuais de Chicago, que não conhece as Casas Bahia, não conhece o crediário da Marisa, não conhece o Ricardo Elétrico, que eu acho que já papoucou, já foi para o espaço. Quebrou. Então, não conhecem. Mas vamos lá. Como é que funciona? É assim. O que é a inflação de demanda? É, eu posso, como povo, comprar mais do que as coisas têm para vender. Então, eu posso comprar mais do que as coisas têm para vender. Então, se dá uma espécie de leilão, os preços sobem. Se todo mundo for na feira comprar banana e tiver pouca banana, o preço da banana sobe. Todo mundo entende isso e entende isso. Qual é a capacidade de compra que uma nação tem? É a renda que ela tem no bolso, mais o crédito que ela tem na praça. A renda que o povo brasileiro tem no bolso está em declínio grave há 15 anos. O salário mínimo é o pior poder de compra. E o crédito brasileiro está colapsado. Aí você olha, a capacidade instalada da indústria brasileira faz 15 anos, desde a tragédia do PT, que faz 15 anos que ela está com 20% a 25% de capacidade instalada ociosos. Ou seja, eu tenho uma fábrica capaz de produzir mil geladeiras e faz 15 anos que ela só dá conta de vender 750. Portanto, não existe ato de produto no Brasil. Não existe demanda. Por quê? Porque o juro, ao encarecer o crédito, diminui a demanda agregada, que os economistas chamam, que é a capacidade que eu tenho de comprar acima da minha renda pelo crediário. Meu irmão, se a causa não é demanda, agora vamos para o prático. Todo mundo vai entender. Pega o IPCA que eu ajudei a criar. Essa é a diferença minha para os outros. Eu, mais ou menos, tenho a obrigação de saber onde eu estou pisando. Pega o IPCA e abre ele. Aí você vai encontrar que o grupo transporte responde por um terço da inflação brasileira. Isso é um preço administrado pelo governo. A desastrada política de preço da Petrobras que acabou de anunciar, para esfregar na cara da miséria do povo brasileiro, 45 bilhões de reais de lucro no trimestre. Mas essa é uma outra questão muito delicada. Mas a questão é, não vamos deixar de ajudar o povo a entender o mecanismo impertinente em que você está matando o doente a pretexto de curá-lo com juros. Então veja, qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado e determinado pelo governo? Gasolina. Querozinha de aviação. Diesel. Mas como o governo administra o preço da gasolina? Mas é simples de fazer. É claro que é o governo. Não é. Não é. É claro que é o governo. Não é Petrobras. É claro que é o governo. É claro que é o governo. Mas, governador, o senhor vê que o presidente... Nós estamos fugindo de entender porque que juro é aberração. Não, não. Só isso. A pergunta é simples para encadear o raciocínio. Eu voto a Petrobras com todo o prazer. Tá, então vamos. Porque eu vou fazer o diagnóstico para a gente fazer o... É porque o senhor falou que é o preço administrado pelo governo. Não, a gasolina, o petróleo não é. É da Petrobras. Os derivados de petróleo no Brasil são preços administrados pelo governo. Isso é trivial. Não faça essa discussão porque você fica mal para os seus espectadores. Não, não, não. O nome é preço administrado, está na definição do Banco Central, mas não é o governo que decide qual é o preço da... É o governo que decide. Não, não é. Mas vamos em frente. Vai ficar mal para você isso. Vamos para a questão do juros. Olha, quando a gente fala em juros no Brasil, a gente não consegue desenvolver o raciocínio. A gente volta à questão da Petrobras e do Banco Central daqui a pouco. Vamos terminar essa e eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor na sequência. Então, a pergunta é simples. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo como os combustíveis? Zero, nenhum. Então, aumentou o juros, a gasolina vai baixar? Tem algum correio de transmissão que faça esse efeito acontecer? Não tem. Tem, Eduardo Eneg? Não. Não tem. Vamos ao outro preço. Energia elétrica administrada pelo governo. Acabaram de autorizar 25% do governo Bolsonaro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, criminosamente, porque nenhum insumo cresceu 25%. A matriz hidráulica brasileira não se alterou. É por indexação a câmbio, que é uma impertinência roubalheira, oficializada com leis protegendo, que é essa a tragédia do Brasil, leis protegendo a roubalheira. Criaram o IGPM, indexaram as tarifas públicas ao dólar, descomprimiram de custos. Então, aumenta a energia elétrica do Ceará a 25%. E qual é o efeito do juros sobre isso? Não fuja da pergunta. Tem algum efeito? Nada. A portaria da Anel vai sofrer alguma ingerência? Não. Agora vamos ao terceiro bloco da inflação brasileira. Preços impostos a nós, para cima, por causa da nossa interseção comercial estrangeira, comércio exterior. Então, a China entra bombando, comprando alimentos, a Europa entra bombando, comprando alimentos, o preço dos alimentos produzidos no Brasil e no mundo crescem explosivamente. Pergunta simples e trivial. Qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre preços que estão inflados por conta da demanda chinesa de preços? Nenhum efeito. A não ser o que é que eu posso fazer? Fazer uma política de preço descente da Petrobras, elaboremos, agora eu estou com isso pronto. Então, façamos uma política de desindexação para fazer custo real, mais remuneração decente para as tarifas públicas, acabar com essa vinculação com o dólar e vamos entender que o Brasil precisa voltar a ter uma política de abastecimento de preços, porque a diferença do Brasil para o resto do mundo é que nós temos sobra de alimentos. O mundo tem que pagar caro porque depende da comida que nós produzimos. Se eu tenho um governo preocupado em montar um estoque regulador que garanta ao produtor na safra, que ele não vai ser espoliado pelo atravessador porque não tem crédito, não tem capitalização, não tem como armazenar, guarda esse estoque e desolve esse estoque para ajudar o consumidor na entre safra, na crise, etc, etc, te lembra se Brasen, Conab, quer dizer... O senhor responderia ao aumento do preço da comida com estoques reguladores? É evidente, é a única só porque o Brasil, diferente do mundo, tem alimentos. Agora, ministro, seguindo o racismo... O mundo não tem, o mundo paga o preço que o mundo está cobrando ou não vai ter, o Brasil tem alimentos. Sabe o que a Argentina fez? Eu não preciso fazer no Brasil, não preciso fazer, mas a Argentina meteu um imposto de exportação. Agora, a Argentina não é um bom modelo econômico, né? Não estou falando de modelo econômico, mas não é um bom modelo. Não, estou falando de desabastecimento e preços que está impondo à população brasileira para a fome. Então, tudo pode no Brasil, especialmente 20 milhões de pessoas passarem fome e 129 seres desnutridos. Mas aí precisamos voltar agora à questão da Petrobras para ver o preço do combustível. Então, vamos lá. Porque o senhor parece ter uma posição, governador, de maior intervenção na Petrobras. Isso é uma propaganda ideológica absolutamente chocante. Então, explique isso. Deixa eu explicar para você. No mundo do petróleo... Só lembrando, o presidente Bolsonaro trocou duas vezes o presidente da Petrobras. Ele está dizendo que... Isso é um grande ator, isso é um canastrão. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. O Bolsonaro é comprometido organicamente com isso e ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Oineg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então, quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim, mas houve uma política de preço definida... Isso é a minha visão? Não, mas... Não, sim. Espera um pouquinho. Não, que a maioria... Mas houve uma política de preço definida de paridade internacional. Houve um belo dia, em 1954, que foi criada no Brasil uma companhia de petróleo chamada Petrobras. De 1954 a 2016, quando sofremos um golpe de Estado, o Brasil tinha uma política de preços. De 1954 a 2016, o Brasil tinha uma política de preços. Preço interno do Petrobras. Não, qual era a política de preços? Custo. Custo interno. Mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Mas qual é a natureza da Petrobras? Ela é uma sociedade de economia mista. Não. Ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia mista. Ela é uma governador. Ela é uma SA. Uma empresa de economia mista é uma SA. Bom, ela é uma SA. Significa o seguinte. Ela segue as regras da SA. Mas o governo tem uma maioria ali. Só um minutinho. O governo tem uma maioria. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas, governador... Só um minutinho, peraí, peraí. O governo tem uma maioria aí, tá certo? Sim, é o que eu estou tentando explicar. Sim. Por quê? Porque nós somos o sócio-controlador. O que o senhor vai fazer com essa maioria? A maioria... Deixa eu explicar a causa para a gente ir para a terapia. Senão, a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Entre 54 e 54... Aqui a gente encontra os delírios e as viagens, governador. Eu achei que você era a favor, não. Não, não. De viagem e delírio, não. O governador vai explicar... Não, mas o Brasil está dominado por delírios e viagens. Sim, mas... A gasolina não é um preço administrado pelo governo. Peraí um pouquinho. Isso é um delírio. Isso é uma viagem lissérgica. Vai me desculpar. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio-controlador da monopolista Petrobras. Então, por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está um real. Se você deixar, eu explico. Tá, então vamos ouvir. Em 2016, o Conselho da Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabelecesse a prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votantes da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA. Tem nada de lei das SA. Eu sou advogado e professor de direito. Não é que isso... Não, não, mas eu leio também. O governador já leio também. Mas a lei da SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc, etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbrück. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc, etc, somos nós. Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de duas companhias do Grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mas PPI. Então, vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche, mas uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode desorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio. Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica. Todo mundo. E no mundo do petróleo é assim, gostemos ou não. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de sete irmãs. As famosas sete irmãs. Então, veja. A Petrobras, sabe quanto custa produzir um barril pela Petrobras? 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, distribuidor, não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais uma rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das S.A.s, é público. A Texaco, a Total, a Briggs Petróleo. É o preço internacional. É o barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130? Por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a extensão. Porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oceanas. Mas aí vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado da sanita minoritária. Mas isso é muito importante, governador. É disso que se trata, é importante. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. O senhor, então, está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social, não. Todo monopólio tem um preço administrado pelo governo, isso é da literatura. Se você olhar o Adam Smith, o mais radical dos capitalistas, sabe do que eu estou falando. Ou você tem uma concorrência que estabelece pelo mercado o ponto ótimo de equilíbrio. Por exemplo, no mundo global, eu fiz um levantamento do lucro médio das grandes corporações de petróleo, 6,5%, 7%. Sabe quanto foi da Petrobras? 38%. Mas como é que o senhor vai fazer na prática? É sim. Vou fazer uma pausa. Eu posso dizer só como eu vou fazer? É isso que eu queria ouvir. Primeiro dia do meu governo... Só para terminar a minha pergunta. Na prática, pelo seguinte, pelas regras atuais, o senhor não pode chegar lá e falar o barril vai ser vendido a 60 dólares, 50 dólares. Não, eu posso sim. Mas o senhor pode fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, o senhor vai contar, para que o senhor tenha esse controle sobre o preço da Petrobras que o senhor não tem hoje. Eu vou fazer o seguinte, como presidente da República. Como presidente da República, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas como o senhor vai fazer? Se você deixar, eu respondo. Eu estava encadeando a GEP três vezes e fui interrompido, mas tudo bem. É uma penima antiga esse negócio aqui. Mas vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão dois editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE. É, ao invés de eu estimular a importação de combustíveis, eu vou dizer que agora a Petrobras vai fazer a baliza de preços dela pelos seus custos de produção, mais a oportunidade que ela terá de exportar. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então, será publicado isso. Efeito no mercado, como eu estou anunciando antes, as ações tendem a despencar. Porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que está mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada está indo queimada por pronto-socorro. A lenha voltou a ser agora a ferramenta. E é um crime o que está acontecendo. Os fretes brasileiros estão inviáveis. Toda a estrutura de transporte rodoviário do Brasil está em colapso. Os motoristas de aplicativos, taxistas. Isso é um absurdo completo. Então, o que é que eu vou fazer? Publicar um edital do lado do outro, anunciando um fato relevante. O controlador da Petrobras, para fazer frente à tendência da nova ordem, da nova diretriz, entrará comprando também em leilão reverso tantas ações, quantas alguém queira vender para o Estado Nacional Brasileiro, até o limite de 60% do controle do capital. Vai comprar lá embaixo? Vou comprar como vier. E resultado, assumo o controle da Petrobras e transformo a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 anos. Mas o senhor já tem maioria lá. Vamos fazer uma pausa, Nítric. O governo já tem maioria lá. Claro que tem. É só o Eduardo Né que não sabe. Não, a maioria é pequena, mas ainda tem. Eu e outras pessoas também. A gente segue com esse debate. Não tem porque o suborno é o que impera. O suborno brasileiro, você que está desesperado, taxista, é o suborno. Bolsonaro agora acabou de vender um cargo do Conselho da Administração da Petrobras para um acionista minoritário. Entregou de mão beijada um cargo brasileiro, porque estão sabendo que eu vou chegar e vou acabar a mamata. Não se preocupe, eu sei fazer. A gente precisa fazer uma pausa, mas o Canal Livre vai fazer essa pequena pausa e volta daqui a pouco, com um pouco mais da entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo PDT. Gomes, continue com a gente. Até já. O Canal Livre está de volta hoje recebendo o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Oi, Neg. Então, uma das virtudes e necessidades do homem público é ter equilíbrio e calma para poder conversar com os vários atores. essa semana, aliás, nos últimos dias, o senhor foi à AgriShow e o senhor foi interpelado para alguém lá que gostava do Bolsonaro e o senhor deu uma resposta bem agressiva na pessoa. O senhor deu uma entrevista agora essa semana e falou de um empresário que é dono de um restaurante, aliás, uma cadeia de restaurantes, e o senhor chamou ele de sonegador, inescrupuloso, bolsonarista, foi bem agressivo. E o senhor já tem várias respostas agressivas, aqui mesmo a gente teve alguns exemplos. Eu queria saber do senhor o seguinte, o que tira o senhor do sério e mais, esse temperamento, o senhor acha que colabora ou dificulta nas relações? Esse exemplo, por exemplo, chamava a pessoa de empresário inescrupuloso, sonegador e que faz uma política bolsonarista, chamou ele de vagabundo. A questão básica é a seguinte, o que me tira do sério é a injustiça. Aí eu conheço com a minha alma que o Brasil hoje tem 20 milhões de pessoas passando fome, mesmo. 129 milhões pela PNAD estão passando, comendo precariamente. E eu conheço o nível de sonegação do Brasil, porque o senhor ex-ministro da Fazenda, ex-governador de Estado, ex-prefeito de uma capital, nunca cometi uma arbitrariedade temperamental em nenhum dos cargos que eu ocupei. Agora eu sou muito indignado, Eduardo, profundamente indignado. E se o povo brasileiro quiser eleger uma lesma, sonegador é sonegador, é um dos piores tipos de bandido que existe numa república. Mas e esse personagem, esse empresário? Então é o seguinte, eu dar duas, ou eu sou destemperado, ou eu sou uma pessoa que estou fazendo uma denúncia. Porque se eu chamo alguém de sonegador, eu estou sendo injusto se ele não for. Não, mas chamar de vagabundo, inescrupuloso. Ah, mas um sonegador, para mim, é um criminoso tão ou mais grave do que o estuprador, que é um crime absolutamente hediondo. Eu não sei qual é o seu olhar sobre essas coisas. Vamos falar de pesquisa? O que eu posso oferecer ao povo brasileiro é uma experiência longa, 40 anos de vida pública, sem nenhuma mácula moral, êxito extraordinário, não falo isso por qualquer tipo de exibicionismo, apenas estou apresentando o meu currículo, eu fui ministro da Fazenda, fui governador do Estado, fui prefeito de uma capital, nunca cometi uma arbitrariedade contra ninguém exercitando o poder. Agora, para mim, Eduardo, você já sabe disso, me conhece há muitos anos, eu não faço da política meio de vida, eu sou homem livre, e alguém acha que é razoável você andar com a sua esposa, tendo sido convidado para ir em uma exposição, e um camarada começar a fazer, e você diz, ah, tão transparentezinho, falou ali simpatia do Bolsonaro, não, ele chamou a minha mulher de vagabunda, do meu lado. Eu não sei o que você faz se alguém fizer isso com a sua mulher, eu vou reagir. Ministro, vamos falar de pesquisa agora? Mas você, naturalmente, é um lorde que não reage, eu sei disso. A pesquisa que foi divulgada na última sexta-feira mostra Lula e Bolsonaro liderando a disputa, os dois somados têm 75%, o senhor na pesquisa estimulada aparece com 8%, na pesquisa espontânea com apenas metade, 4%. Eu conversei com algumas pessoas que acompanham de lupa os números, e eles dizem que o eleitor do senhor é o que garante um segundo turno, e que esse eleitor, com o crescimento de Bolsonaro, que já vem se apresentando nas últimas pesquisas, vai ser muito pressionado a migrar do senhor para o PT. Porque o eleitor do senhor se converge muito mais com as ideias do PT do que com as propostas do Bolsonaro. O senhor teme uma debandada de eleitores e uma eleição que vai ser definida em primeiro turno? Seria voto útil nesse caso. O voto útil? Veja, eu não tenho medo de nada. Eu sou candidato a presidente do Brasil e o mais grave problema que eu vou ter é ganhar a eleição. É possível de ganhar? É possível. Não é fácil, não é simples, não é trivial. Mas o sistemão, esse que dá as cartas no Conselho de Administração da Petrobras, esse que determina a política de juros, esse que está ganhando enquanto o mundo inteiro está se acabando, fechamos 38 mil indústrias, 380 mil pontos de comércio fecharam, e estão aí, enchendo de braçada, saem 4, numa lista de 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. E a tragédia é que só tem bancos, só tem 5 bancos. Mas isso efetivamente, essa migração, esse êxodo de eleitores, já aconteceu? Eu estava indo na direção de responder a sua pergunta. Então, o sistemão, não, nunca aconteceu. Pelo menos nesse nosso país, nunca aconteceu. Da Marina para o Aécio, do Alckmin para o Bolsonaro em 2018? Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Eu tirei quase 13% nas eleições passadas. Eu tirei 10%, 11%, 12%, eu nunca tive 8%. O sistemão é que paga as pesquisas. Não é que elas não tenham alguma indicação. Mas vou dar um exemplo prático para o espectador mais não fanático, que é a maioria. Olha, veja a Fortaleza. Na eleição passada, um aninho atrás, um pouco mais de um aninho atrás, todos os institutos deram 21 pontos, em média, de vantagem do meu candidato contra o adversário lá na Prefeitura de Fortaleza, no sábado à noite. Abrir as urnas no domingo à noite, menos de 12 horas depois, nós ganhamos por 3,5%. Por quê? Porque há alguns problemas graves no Brasil. Primeiro, a base censitária brasileira está anacronizada porque o Brasil não fez o censo. Segundo, o TSE criou, de forma venial, de boa fé, um aplicativo que, na prática, encerrou uma discussão delicada no Brasil, que é acabar o voto obrigatório. Acabou o voto obrigatório do Brasil, você tem um aplicativo de celular que diz, não vou votar, ponto final. Não precisa mais ir no cartório, não precisa mais ir na sessão, justificar. Acabou. Então, isso daí vai transformar o Brasil no terror dos institutos de pesquisa. Uma peculiaridade, todas as pesquisas, por exemplo, você acabou de citar o IPESP. O IPESP é contratado de um banco, XP. Depois a Quest é contratada do outro banco, genial. Depois, a não sei o quê. Espera aí, o comércio não está interessado em pagar uma pesquisa? A indústria não está interessada? Só os bancos? Qual é o interesse deles? 1 milhão e 500 mil custam a pesquisa nacional com margem de erro pequena. Então, é preciso ter paciência, aguentar todas essas bordoadas e fazer uma aposta. O que é que o Brasil precisa nessas eleições? Precisa continuar como está? É votar no Bolsonaro. Votar o passado que deu causa ao Bolsonaro? É votar no Lula. Tentar um caminho novo? É votar em mim. Aparentemente, é o que resta para as pessoas escolherem. E eu vou ganhar a eleição por causa disso, porque a maioria esmagadora das pessoas tem como primeiro motivo andar, romper a bola de chumbo. Hoje, entretanto, elas estão induzidas a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. E aí é uma coisa relativamente simples. Se não, só para o derradeiro argumento. O que é que explica a tendência de alta do Bolsonaro? A inflação explodiu. O desemprego grave. A renda em queda. Escândalo de corrupção na vacina. O Brasil tem 3% da população mundial. Morreram 11% das vítimas do mundo. Quatro vezes a média do mundo. O que é que explica, se não aquele voto de protesto contra esse encontro terrível, do conchavo corrupto que o Lula transformou na ferramenta de poder, que fez o Alckmin chegar, agora com o Alckmin, fez o Michel Temer chegar como vice da Dilma, o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira dando as cartas de novo. É a mesma gente. É, o que explica, segundo os analistas, é justamente o antipetismo. É claro que é. Mas não é só isso. Eu acho que aí, essa polarização... Eu tenho uma maneira de ler pesquisa que eu não pego uma. Eu pego uma média de alguns institutos que eu escolho para considerar. Então, eu vejo a média. Na média das pesquisas, o voto espontâneo está muito alto. Mais do que em eleições anteriores. Mas é muito mais. Não, não é natural, porque antes não era assim. Na peculiaridade brasileira, é natural por uma circunstância. A reeleição é um mandato de oito anos com plebiscito no meio. Tal é a desigualdade na condição da disputa. O presidente fala qualquer bobagem, está no horário nobre dos telejornais. Mas tem um ponto aí, Bernardo. Renuncia impostos, faz o concílio não sei o quê, pune interesse, privilegia interesse. O Lula é o candidato eterno. De 89 até cá, todas as eleições, ou for o Lula ou for alguém com a máscara do Lula. Então, é normal que os dois notórios, extremamente notórios, mas quando a gente que é profissional sabe, dos 40 e 45 do Lula, 17 estão dizendo que votam no Lula para tirar o Bolsonaro. Mas é isso que eu quero falar, exatamente isso. E 9 dos que votam no Bolsonaro, dos 25 e 30 dele, estão dizendo que votam porque não querem o PT de volta. É exatamente, é aí que está. Mais 30 que não tem, tem 50% do eleitorado que está maleável, esperando um debate. Vai acontecer o debate. Essa é a questão, aí é a minha pergunta. Eu já te disse, eles vão fugir do debate. Não vão, não. Estou esperando todo mundo aqui, o Bolsonaro estará aqui, o Lula estará aqui e o senhor é um debatedor. Eu limpi os dois no primeiro debate. Mas vamos lá, seu ponto, é justamente isso. É exatamente isso, porque o que eu vejo claramente examinando a média das pesquisas e considerando esse voto espontâneo é o seguinte, é que tem uma horda, que eu chamo de franja, de cada um dos lados, que vota não a favor desse, mas contra aquele. Muito bem, mas esse eleitorado que não é pequeno, tem aí uma porcentagem razoável, estaria muito mais acessível a uma pregação do centro ou de outros candidatos, principalmente do senhor. Mas eles não... Não é o que está acontecendo. Calma, quem está preocupado com eleição, com esse nível de centralidade, somos nós, os políticos e jornalistas, o nosso povo mesmo. Está passando o pão que o diabo amassou. Eu sei, mas por que que essa franja, que não é pequena, ainda não se deixou envolver pelo discurso fora da polarização? Porque é uma imensa prevalência do creomorre, do vota no coisa ruim e no coisa pior. Isto é o dominante hoje, todos os editoriais, todos os jornais. Você acha que muda com o horário eleitoral? Mas na hora, na hora, vocês vão ver. Porque o horário eleitoral tem uma pesquisa... Só completando, o cara sabe que parece que o senhor se dá bem com ele. Bastante bem. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, ô Ciro, você chega a 15% que nós vamos conversar. 10% de espontânea, é isso mesmo. 10% de espontânea, 15% da estimulada. Que é um número que os analistas dizem que não é possível chegar agora até julho. O que esses analistas diziam em princípio de maio de 2018? Todos erramos. Quando o Lula mentia que era candidato e eu dizia, está mentindo, não é candidato. Quando o Bolsonaro era uma figura que todo mundo se considerava, até, de forma arrogante. Ninguém viu nada. Todos erramos. Mas não é erro. Não é erro. A maior parte é interesse. É interesse. Por quê? Porque você precisa confinar o sistema, precisa confinar o processo eleitoral a mais do mesmo. Então, o Lula já anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central. O Eduardo Enec já disse que isso é força de lei e não sei o que. Então, vai mudar o Banco Central de diretoria no primeiro dia. O senhor não explicou como. Isso ficou claro. O senhor vai mudar a política de preço da Petrobras. Isso também do Banco Central. Mas deixa eu ficar nesse ponto que o senhor acabou de citar, que foi 2018, que eu acho que é um esclarecimento que o eleitor que pensa em votar no senhor precisa saber. O senhor, em 2018, cogitou a possibilidade de fechar uma chapa com Haddad como vice, o senhor, na cabeça de chapa. Naquele momento, o senhor disse que o senhor se referiu a essa possibilidade dessa chapa, em que o senhor seria o candidato a presidente, como o Dream Team, o time dos sonhos. Todas as denúncias contra o PT já estavam colocadas naquele tempo e o Lula já estava atrás das grades. A chapa não saiu. O senhor não foi colocado como cabeça de chapa. E depois, o discurso que veio do senhor em direção ao PT e ao Lula foi um discurso muito crítico, muito duro. É um discurso de ressentimento. As críticas do senhor, que apoiava o Lula em 2018, chegou a defender a inocência dele. Em 2018, o senhor falou que confiava na inocência dele, criticava o Moro. Sim, mas não apoiava o Lula, não, pelo amor de Deus. Não, sim, mas o senhor apoiava nesse sentido, de defender a inocência dele, de criticar o Moro. Não, mas apoio a palavra no contexto político, bastante diferente do que eu fazia. Eu estou em processo de rompimento com o PT já faz um tempo. Eu fui ministro do Lula. Mas a minha pergunta, professora, o discurso contrário ao PT hoje é por ressentimento? Não, não é. Pronto, acabou a resposta. Mas o que é isso? Ressentimento? Eu sou um velho treinado do ramo. Não cabe nessa nossa luta ressentimento. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Eu vi o Lula se corrompendo. Eu assisti de perto. Eu fui ao Lula dizer, Lula, não entregue furnas para o Eduardo Cunha, que ele vai roubar, vai comprar a maioria da Câmara, vai virar presidente da Câmara. Se é um irresponsável. Não, não vou fazer. No dia seguinte, entregou. Sabe, o Lula deu um contrato de um bilhão de reais sem licitação para o Eunício Oliveira. Sabe, e o Eunício Oliveira começou a deformar a política no Senado. Um homem que não tem voto, em canto nenhum, virou dando as cartas no Senado com um bilhão de reais sem licitação. O nome da empresa é Manchester. Nós é porque não temos imprensa. Com todo o respeito, há pouca imprensa que temos, onde o Canal Livre, as Bandeirantes, faz uma exceção bastante eloquente. Mas veja, o meu antagonismo é antigo. Eu fui processado porque eu denunciei o Michel Temer. Vai botar o Michel Temer na linha de sucessão. Pelo amor de Deus, é que eu rompi depois, por ressentimento. Eu estou denunciando isso desde a hora. Fui processado pelo Eduardo Cunha, processado pelo Michel Temer, processado pelo Eunício Oliveira. Tudo denunciando, na data, esses escândalos todos. Compreende? Mas me afastei, não aceitei mais ser ministro. Quando aconteceu aquilo, foi o Lula que pediu para o Haddad me procurar. A reunião foi na casa do ex-secretário de Educação, Chalita. E ele me perguntou como é que eu via a possibilidade dele ser meu vice. Eu achava que o Haddad era uma pessoa que estava livre de qualquer denúncia, de escândalos, etc. E que eu poderia mostrar para a população que, sendo um aliado do PT, não me corrompi. Eu não estou em lista de ninguém. Nunca entrei em lista de ninguém. Está aí escândalo do Mensalão, escândalo do Petrolão, escândalo do... Eu nunca entrei em lista nenhuma. Porque esse foi o detonante. E a minha posição sobre as questões da economia também é antiga. Tenho quatro livros escritos. Enfim, tem uma linha de trabalho, de coerência. Em que eu, por exemplo, lá atrás ajudei a fazer o Real e o Lula ficou contra. A gente está vivendo... Eu lá atrás ajudei a eleger o Tancredo Neves no colégio eleitoral. O Lula queria que fosse o Maluf para aferrar o Brasil. Compreende? Eu ajudei a fazer a Constituinte, a assinar, o Lula ficou contra. São vários conflitos muito antigos. O PT não assinou a Constituinte. A gente está vivendo nesse momento um ambiente... Eu estou dando exemplos históricos dos momentos em que eu me antagonizei duramente com o Lula e com o PT. A gente está vivendo um momento institucional tenso. A gente conversava aqui até antes do programa. Nesse momento, o que ele representa? A gente vê o Supremo e a Presidência da República, o Presidente da República discutindo. A gente vê decisões do Supremo em cima do Congresso Nacional. Uma certa apatia do meio político brasileiro em cima dessas discussões. Eu queria ouvir do senhor o que o senhor acha do papel de cada um desses atores. E onde é que isso vai dar? Porque esse ambiente é um ambiente tenso. A gente viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mandando colocar a tornozeleira, mandando prender e tal. Eu queria saber o que o senhor acha do papel do Supremo e também do Congresso Nacional. Eu queria só acrescentar um fato dessa semana, de sexta-feira, de quinta, que o presidente anunciou que vai pedir, o PL vai pedir uma auditoria no sistema eleitoral. Eu queria que o senhor avaliasse isso nesse sentido que o Enec está considerando. Quando eu falei que a minha primeira tarefa, uma vez eleita, é restaurar a autoridade da Presidência da República, é um pouco disso que eu estou falando. Nas eleições de 2018, houve uma polêmica dessas que artificialmente se organiza ao redor de mim, quando eu falo uma verdade muito básica. Quando uma verdade é assim, ó, o príncipe está nu e tal, o rei está nu e tal, aí dá um escândalo e tal. Eu falei que o Brasil precisava devolver os poderes às suas respectivas caixinhas. Pensando no organograma de organização, o Montesquieu, no Espírito das Leis, ali ocorreu o século XIX, estabeleceu que a unicidade do poder político precisa ser repartida nas funções executivas, legislativas e judiciárias, cada um atribuindo ao outro, e em um sistema de freios e contrapesos, de maneira que le povoar, rete le povoar, ou seja, o poder controla o poder, etc., etc. Isso virou uma barafunda no Brasil. Mas a barafunda virou por conta do executivo brasileiro, que é onde se hospeda a chefia do Estado Nacional, é onde se afirma a unicidade do poder político e é onde o exemplo tem que partir. Então, repare uma coisa, se o executivo não se comporta, começa a aliciar o Congresso Nacional por corrupção, com medo de CPI, ou porque quer se reeleger a qualquer custo, que é a lógica do modelo de governança política que eu estou denunciando e propondo substituição, isso é o que explica a eternidade da crise brasileira, cada vez mais grave, deixando como saldo a inconfiabilidade do sistema democrático. E aí o que faz o Bolsonaro? Isso é um assessor estrangeiro, chama Steve Bannon, eu estou tentando um milhão de vezes, não é possível que ninguém da imprensa faça uma reportagem, saber onde é que esse cara está, qual é a conexão que ele tem com os filhos do Bolsonaro, qual é o papel dele nessa coisa do Trump, receber o perdão do Daniel Silveira, o Trump deu para esse bandido que foi preso, condenado nos Estados Unidos, aí, bandido, o Silvio é destemperado, ele é um bandido, perigosíssimo, e ele está orientando o Bolsonaro a fazer isso, se deixar o povo parar para pensar naquilo que está na responsabilidade da política e no alcance da política resolver, o emprego, o salário, o crediário, o juro, a qualidade da saúde, a qualidade da educação, o Bolsonaro leva uma surra, porque é um governo trágico, então ele tem que fazer o quê? Criar uma distração para comover o povo em outros universos, onde ele pode levar uma vantagem aproveitando a bobageada do PT, por exemplo, as teses morais e religiosas. Então, você vejo um homem como o Lula, caramba, está descambando para 80 anos de idade, chega assim, abre a braça e, assim, nesse jeitão deles, assim, todo mundo devia ter direito ao aborto. Eu ouvi o Lula dizendo isso, eu não consigo acreditar que um homem tenha sido tão irresponsável numa hora como essa. Por quê? Porque ele foi presidente, cara, dois mandatos, mandou em dois mandatos da Dilma, porque ele disse que a Dilma não nasceu para mandar, nasceu para ser mandada, e eu sei que era assim mesmo. O que acontece? Ele simplesmente bota três, quatro pontos para o Bolsonaro, porque o nosso povo ferrado, desempregado, faminto, sabe, assustado com a violência policial, assustado com tudo na periferia, é cristão. Crescentemente evangélico, crescentemente... E os católicos também têm a questão do aborto como um tabu. Isso não quer dizer que o assunto não tem que ser tratado, mas com essa leviandade, com esse descuido, nesse contexto, isso é o Steve Bannon, que faz o Bolsonaro navegar nisso, trocando na cabeça do povo. Então, é o seguinte, a sensação do povo cá embaixo, minha também, é de que o judiciário brasileiro não funciona. Não funciona, só presta para prender ladrão de galinha. O que é gravíssimo, o que é gravíssimo, mas, governador, a pergunta tem um outro objetivo. O que é que o senhor acha, o que é que o senhor avalia dessa fricção, desse conflito permanente entre os poderes? Então, é isso que eu estou dizendo. Essa visão que se propaga no Brasil contra o judiciário. É isso que eu estou dizendo. Então, veja, está ganhando a opinião pública, porque cá embaixo a sensação é de ineficiência. Nem é culpa propriamente dos tribunais. Há uma legislação extremamente anacrônica, por exemplo, cinco graus de recurso para crime comum, só no Brasil. Isso é uma criação da elite brasileira para garantir a impunidade. E tem um voluntarismo no Supremo também. O senhor acha que tem? Não, eu vou chegar lá. Enfim, então, repare. O Bolsonaro, então, que não tem como explicar o desemprego, a carestia, etc., etc., ele traz, em cima dessa coisa que o Steve B. B. não calcula, para excitar o povo com esses antagonismos artificiais. E ele vai ganhando nisso, porque o outro lado não tem moral. Como é que o PT disputa corrupção com o Bolsonaro? Como é que o PT disputa a eficácia do judiciário com o Bolsonaro? As pessoas sabem quem foi que nomeou a esmagadora maioria do Supremo Tribunal Federal e sabem o que aconteceu com o próprio Lula. Caramba, cinco anos depois descobriram que o juízo natural não era Curitiba? Treze recursos aconteceram. Por quê? Porque, infelizmente, aqui está a minha crítica, com todo respeito, porque é preciso dizer antes de mais nada. No Estado de Direito Democrático, a última palavra é do judiciário. O Rui Barbosa, na sabedoria dele, ia dizer que o judiciário tem direito de errar por último, porque senão entra em curto-circuito, que é o que nós estamos caminhando para fazer. Essa é a minha pergunta. Agora, isso não quer dizer que a gente deva respeitar, sim, mas que não deva gostar e aplaudir. Mas é preciso pôr um freio nisso. Mas estamos caminhando para uma ruptura, senhor acha? Não. Não acontecerá. Por quê? Porque não há nenhum grupo social relevante no Brasil que sustente isso. Nem no estrangeiro há um ambiente que suporte um golpe aos anos 60, no caso brasileiro. Mas a questão do colapso social já está acontecendo. O Brasil está paralisado. Quer dizer, o ministro toma vista de um procedimento que é absolutamente central na vida da economia ou qualquer coisa e não tem prazo para devolver. Sim, as reformas para... Tudo isso pode corrigir. Mas o Congresso Nacional tem esse problema. Tem uma parte que é banditismo explícito, que ele acha que é destempero. A gente condenar a roubalheira, a fisiologia, o clientelismo mais desbragado. Você superfaturar kit de robótica para entregar numa escola em que o empresário é parente, sócio do presidente da Câmara. Isso tudo é destempero meu. Está certo? Você, brasileiro, vai prestando atenção no assunto, porque a gente tem que ser... Lorde, todo mundo muito educado para dizer... Não, o cidadão está cumprindo os deveres institucionais dele, porque é assim que as coisas são. Não, não são assim, não. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa na minha circunstância. E não vou para a presidência da República para ser testa de ferro de ladrão. Agora, volta aqui. O que está acontecendo? Se você estabelecer um presidente da República que não tenha rabo de palha, ele pode estabelecer pelo mapa da Constituição. Percebe? Por exemplo, o presidente da República nomeia um ministro, O Supremo não tem autoridade para desnomear esse ministro e impedir sua posse. Não tem essa autoridade. Aconteceu. A Dilma, porque desvio de finalidade, grosseiro, na cara da freguesia, chamou o Lula para ser ministro dela. Isso é a questão. Então, qual é a razão? Era um desvio de finalidade. Era o Lula se omiziano no Fórum Privilegiado. Essa é a questão. Quem deforma o Brasil é a presidência da República. É a presidência da República que diz como é que se comporta a maioria do Congresso. E aí a minoria de corruptos você pune. Você entrega ao Ministério Público e não se apropria, se associa. E é conivente. O Lula se associou com o centro da bandalheira no Brasil. É a mesma gente que está aí. Eu estou propondo mudar. Senão o Brasil não vai mais ser, sabe, uma nação. Nós estamos virando um grande acampamento. Mas todo mundo gostaria de saber como é que Ciro Gomes vai negociar, se eleito presidente, vai negociar a sua base parlamentar. Os outros poderes. É a nossa última pergunta, que o nosso tempo está chegando ao fim. Mas, por favor, a resposta ao mito. Como eu fiz quando o deputado de oposição dialogava com o líder do governo, quando o deputado líder do governo dialogava com a oposição. Mas agora o senhor se eleito terá que organizar. Agora o presidente da República, com essa grande experiência, eu vou fazer o quê? Eu vou separar os temas da reforma, em que, nesse caso, eu serei apenas o chefe de Estado, eu não amarei aquilo que é o governo, e vou tentar fazer um novo pacto nacional, como eu desenhei. Vou propor para o povo, antes, a minha candidatura será sempre fiz aqui, detalhadamente, como é que eu vou mudar a Petrobras. Vai ter uma pancadaria. O mercado me odeia, os acionistas minoritários que estão ganhando 102 bilhões no ano passado, 48 bilhões, 45 bilhões agora no trimestre, vão querer o meu fígado. Se eu escapo, eu escapo eu e a ideia. Portanto, eu proponho, no seis primeiros meses, alargo a negociação, mediando com os governadores e prefeitos a reestruturação das finanças públicas destruídas do Brasil. Isso custa 600 bilhões de reais, é o passivo todo. 80% disso, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Eu reestruturo isso e deixo dos 15% que São Paulo está mandando, que o Rio Grande do Sul está mandando para Brasília, eu deixo 10%, 28%, deixo 12%, conforme o êxito da reforma. E o que persistir em passe, eu mando a plebiscito popular para o voto direto. Especialmente, eu prevejo que a reforma tributária vai ter que ser votada pelo povo. Por quê? Porque tudo que tem que ser feito é diminuir os impostos dos pobres e da classe média e aumentar os impostos dos super-ricos que estão no paraíso fiscal nesse país. Mas essa é uma reforma que todo mundo quer. Mas cada mundo quer a sua. Ninguém quer, todo mundo mente. Todo mundo mente. Porque se todo mundo é a favor, por que não passa? É que é a sua, cada um quer a sua. Não, mas a proposta é mandar o povo votar. A questão é assim, vamos pegar só... Referendo, é. Mandar para a plebiscita, porque vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar um exemplo prático aqui. O mundo inteiro tem um só imposto sobre valor adicionado, que é o imposto sobre o consumo, que atinge todo mundo por igual, seja pobre, seja rico. Você paga 40% na energia elétrica ou na tarifa de celular. 40%, percebe? Então, eu crio um IVA aqui no Brasil. Tem PIS, COFINS, CSSL, Constituição Social sobre o Lucro Líquido, ISS, ICMS e IPI. Seis. Se eu unifico isso e uma parte dessa coisa tem que ser para a Seguridade Social, que está quebrada, como eu tento advertir o tempo inteiro, e a mentira de uma reforma da Previdência que não foi feita, apenas se perseguir o pobre, no caso brasileiro, e se aumentar os privilégios dos grandes, o que acontece aqui? A alíquota no Brasil sai exoticamente diferente da do mundo, que é 5%, 6%, 7%, a daqui tem que ser 27%. Só que transparente. Ninguém quer. Bom, esse assunto rende muito debate. Só mais um aspectozinho. Aí tem um problema gravíssimo, que é a questão federativa. Claro. O que é de quem? E é por isso que está parada essa reforma. Claro, por isso eu estou propondo repactuar a federação. Isso. A carga tributária era 22% quando o Fernando Henrique começou esse modelo econômico, hoje é 33% do PIB. A dívida pública era 38%, hoje é quase 90%. Essa é uma guerra de décadas. E ainda querem defender esse modelo que está liquidando o Brasil. Essa é uma disputa de décadas entre os estados, cada um puxando para si, e a gente tem muito a discutir isso. Infelizmente, agora não tem mais tempo. Quatro estados concentram 78% da produção industrial do Brasil e o ICMS cobra com crédito na origem. Você vai ter que chamar um outro programa depois. Mas eu abri todos os candidatos a falar sobre isso, isso é o que interessa. O resto é fumaça. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, a gente vai ter a oportunidade de debater muito nos debates da Band. Eu quero agradecer... Tem um minuto, tem 15 segundos. Mas é a oportunidade de colocar frente a frente os candidatos. Eu vou usar preciosamente esses 15 segundos. Nós estamos preparando novidades, novidades para o debate. O MIT tem muito trabalho e muitas novidades para anunciar. Então, eu quero agradecer muito a participação do senhor no Canal Livre dessa noite. Aproveitar para dizer para o nosso público aqui do Canal Livre que serão dois domingos de maratona eleitoral aqui na Band. 7 de agosto, os debates aos governos dos estados e 14 de agosto, o debate na disputa pela presidência da República. Muito obrigada. Não deixe o Lula e o Bolsonaro fugir. Vão fugir. Todos estão convidados, inclusive, para darem entrevistas aqui ao Canal Livre. Não é isso, MIT? E ninguém vai fugir. Muito obrigada, ministro. Uma boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Ineg, Mitri. Tchau. 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 Tchau.